Cada semana, deputado Hanesan Moussé, vetranos David Dias, mandati sempre a killer, a tua governo, porque tu irá lá os restos mortais, heróis, sirenien, mas o governo rastecla e a seriedade, a tua boca. Questão, né, sempre, a tua Rússia, chefe, bancada, fratelinha, deputado David, mandati dias e a plenária segunda, segunda. Convida, efetivo, conabá, devolução dos restos mortais, heróis, sirenien. Todo o rio loram, ita rebarra nessa fala, e a seriedade. Ao russo, o rio loritania, ministro, mosleia, sirenien, Convida, ministro dos negócios estrangeiros, ministro, veterano, sirenien, mas é, né, para, então, sirenien. Né, até, tem, cari, que, le, loron, ruma, parlamento, convida, ministro dos negócios estrangeiros na cooperação, ministro, veterano, sirenien, mas é, parlamento, rodigo, sirenien, esforço, ba, devolução dos restos mortais, sirenien. Reba assunto, né, né, parte dehan urgente, tamba sirenuluk, tama, mai, cara, operação, retimorne, tama, mai, ho, ida, ditolo, nulo, no, hat, nulo. E agora, sirenien, comeza, katuasona. Se, lai, esforço, husi, guverno, atu, husu, tu, ir, siren, loron, ida, siren, lai, hotu, husu, basira, seluk, la, hatenaona. Nune, mos, deputado, husi, bangkada, PLP, Noe Simenes Katak, realmente, situação, né, acontece, basida, dan, desaparecido, siren. Quase, tinan, ruanuluan, restos mortais, siren, barak, maxidau, ketan. Realmente, situação, né, acontece, siren, cidadão, desaparecido, siren. Quase, tinan, ruanuluan, estani, siren, barak, lako, e a minha família barak, conselho, o mata bem, turho, o luto. Então, a minha família, aprecio-te-lhes, basa, senhor deputado, mandati na minha intervenção, né, mesmo que liga, vai ter um veterano, siren. Hatan Bakastane, segundo vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Katak, em recessão plenária, membro-governo, Lamarca Presença. Também decida toma nota da intervenção do deputado sireniano. Guilhermina Franco, Domingos Soares, STL News.